Vem, meus filhos queridos, esses quatro vão se juntar a nós. Não nessa sua vida! Minha família, minhas belas crianças, perdidas de novo! Eu tenho que encontrá-la. Ela deve perceber que eu sou seu único filho e o único que pode salvá-la. Depois de preparar novas armas de soro para ele usar, você vai ficar bem? Ah, sim. Fico até tanta de prazer. Nós a perdemos. Eu vou atrás dela. E eu vou com você. Não. Eu aprendi que um grande poder exige grande responsabilidade. Tenho que usar o meu poder onde ele é mais necessário. E não é aqui com você, Aranha. Eu tive que tomar uma decisão dura. Eu vou partir. Por quê? Por que eu não posso ficar com você? Por que você deve ficar aqui e tomar conta da cidade? Ela precisa de você. Eu preciso de você. E eu não vou deixá-la ir. Vai sim, porque eu estou pedindo. Faça isso por mim, por favor. Algum dia eu explico. Por hora, apenas lembre-se. Eu te amo. Kate! O que você quer, vampiro? Vem juntar a você para dar um objetivo à minha vida. Vai encontrá-la mais rápido comigo. Ela e eu somos telepaticamente ligados. Faça como você quiser. Certo. Você agiu muito bem. Devemos seguir. Ele vai crescer junto da gente. Se tivermos sorte, algum dia ele será nosso amigo. Tenho certeza que é isso que quer, minha querida. Sim, meu amor. Então, vamos. Bem, aqui estamos. Pasmos e totalmente confusos. É, somos um clube de corações solitários. Um, Adam, zero, zero. Há um assalto em curso. Acho que deu minha hora de voltar ao trabalho. Tome conta de si mesmo. Certo. Você também. O que eu fiz de errado? Black Cat me deixou. Felicia sumiu e Mary Jane continua desaparecida. Pelo menos não há nenhum lugar.